Então, você organizar os teus destaques ali pra deixar só as coisas importantes, porque também é uma vitrine, é igual o teu feed. Ali nos destaques vai ser uma vitrine de coisas importantes que você quer colocar. Então, por exemplo, você gosta de fazer bolos com calda de brigadeiro. E aí você faz aqueles, igual eu faço, que deixa todo mundo babando, que todo mundo quer comer aquilo. E aí você faz um destaque... Os que eu mais vendo, o chocolate tudo, por exemplo. Isso, exatamente.